Olá galera, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para o nosso canal um vídeo um pouco diferente, eu estava aqui jogando um game né, Forza Motorsport 6 e como vocês podem ver nós temos aqui uma Lamborghini que eu acabei de customizar aí com todos os detalhes aí do nosso canal né, WEDU Collection Bom pessoal, nosso canal está chegando aí bem próximo de 2 mil inscritos né e eu fico muito feliz aí em saber que tem muitas pessoas aí que curte os nossos conteúdos então nesse vídeo eu vou estar abrindo aí duas miniaturas especial olha aí o barulho do motor da máquina galera então eu vou estar abrindo duas miniaturas especial então fica ligado aí no vídeo para não perder aí essas miniaturas que eu vou estar abrindo bom pessoal, estou aqui admirando aqui os detalhes né, do game né, é muito bacana, eu curto demais e tem alguns carros que eu acabei customizando aqui no jogo e jogo aí com os carros personalizados agora nós pulamos aqui para um Ford né, eu não sei nem bem aí o nome do carro mas ele também está aí da equipe WEDU Collection né, direto aí do YouTube para o Forza né está aí a nossa máquina, tem outros carros aqui que eu vou estar mostrando para vocês quero aproveitar aí para agradecer todo mundo aí, a galera toda que compartilha aí nossos vídeos que troca ideia com a gente e sempre está ligado aí no canal está aí a nossa máquina, mais uma linda máquina que a gente customizou aí e até no capô tem o nome eu fiz alguns pequenos cortes né, para poder estar trocando de carro aqui e agora nós temos aqui um Ford Mustang Lata Velha né, também com os detalhes aí do nosso canal e olha o detalhe aí desse jogo galera, muito bem feito eu não sei se a câmera vai focar aí direito para vocês mas com certeza vocês já viram aí no YouTube ou até já jogou esse game aí é um game muito bacana e eu curto demais e ele dá aí a possibilidade aí da gente customizar o carro do jeito que a gente quer e eu resolvi é um NGA aí o nosso canal né, decorando o nosso carro olha o motor aí ó, motorzão viu galera então está aí um Ford Mustang das antigas né que a gente acabou customizando aí para o canal e eu vou estar mostrando ainda nesse vídeo galera duas miniaturas que a gente vai abrir aí para vocês conferir junto com a gente enquanto isso vamos dar aqui uma olhadinha no nosso Ford Mustang olha que máquina, show de bola vou fazer mais um corte e volto já estamos aqui de volta com o nosso Mustang Lata Velha e as duas miniaturas especial que a gente vai abrir aí estava bem aqui jogando um game né curto carro demais e me deu uma vontade aí de abrir uma miniatura e tocar e essas duas miniaturas as miniaturas que está me tiçando há muito tempo e está na hora de arrancar aí da embalagem vamos colocar essas máquinas para respirar aí fora da embalagem né elas não foram feitas para ficar aqui dentro não galera de uma coisa eu sei um nascero aí dentro nascero do lado de fora e foram colocados aí para ser tirada então tá aí a máquina fora da embalagem linda miniatura uma cor bonita um detalhe aí de laranja em cima umas rodas dourada vou passar logo um verniz aí nas rodas para não perder esse clomado e tá aí galera eu não sou muito fã de Porsche mas esses aqui me chamou muita atenção então vamos abrir logo esse super aqui e botar essas rodinhas para rodar aí no chão galera bom galera eu vou deixar próximo vídeo fica ligado que a gente volta E aí galera pensou que eu não ia abrir a miniatura hein tá aí vamos tirar a máquina para fora da embalagem vamos colocar esse aí para respirar também junto com o irmão dele né tá aí a embalagem depois eu corto aí bonitinha e vamos pegar aqui pela primeira vez o nosso super né o tão falado carrinho aí com os pneus de borracha né tá aí pegando nele pela primeira vez e mostrando aqui para vocês pneuzinhos de borracha veja uma miniatura até bonita confesso para vocês que ela tá muito bem feita aí os pneuzinhos né vou colocar ele aqui para andar no chão aí pela casa brincando galera vou brincar com carrinho não mas tá aí os pneuzinhos bem bacana mesmo aí a grande diferença aí do carrinho um com o outro né esse aqui tem os retrovisores né tá aí com farol de acrílico capuzinho pintado as rodas bem laranja né que fica bem aí com a cor da faixa em cima aí as duas máquinas né grande diferença né só os pneuzinhos aí e a roda mesmo que é a grande diferença aí dos carrinhos né o interior a mesma coisa a faixa aqui em cima do teto deu para vocês ver que aqui tem uma escrita embaixo é a mesma coisa frente também a mesma coisa e é isso aí galera o nosso super confesso para vocês que o Porsche tá até bonito hein vou passar adquirir aí mais Porsche para coleção ó tá doido para rodar no chão a máquina viu o Edu que vai gostar né aí ó comparando as rodas acho que se essa roda do super que fosse cromada ia ficar bem estilosa né mas o laranja aí combina com a faixa né o super tem uma cor mais metálica né um azul mais escuro o Edu vai curtir demais né mas vamos botar esses dois para correr aí na rampa e ver quem vai vencer essa aí bom agora eu vou voltar aqui para o meu game né que eu tava jogando eu vou fazer uma corrida aqui para vocês dar uma conferida vou escolher aqui uma pista vocês dar uma conferida aqui e a gente volta aí com o nosso super também escolher aqui o Rio de Janeiro né eu nunca fui no Rio de Janeiro tem vontade de ir então vamos pelo jogo né o jogo a gente chega lá no Rio de Janeiro sem sair do sofá da nossa casa enquanto carrega aqui vou mostrar para vocês aqui o super bacana uma roda bonita mesmo uma roda até mais funda né chique o carrinho vamos correr aqui galera vamos correr bom eu não vou fazer uma corrida completa eu não vou dar a volta aí no circuito eu só vou até ali na frente para vocês conferir aí como que ficou nosso lata velha do canal e aí galera quero aproveitar aí o vídeo para agradecer todos vocês que acompanham aí os nossos vídeos né não sei como é que vocês acaba gostando aí desses vídeos ruins né brincadeira galera não tá tão ruim assim não porque a gente já tá beirando aí os dois mil inscritos né são duas mil pessoas que acaba acompanhando aí os vídeos meu e do meu filhão né temos bastante vídeos aí a gente tenta fazer vídeos que agradam em vocês tá aqui vou tirar uma fotinha irada aqui no Rio de Janeiro galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aí o que que vocês acharam realmente eu já não vi a hora aí de tirar as duas miniaturas da embalagem assim como eu vou fazer com todos todos vão sair da embalagem ainda não foram feito para ficar lá não então é isso aí galera eu e o edu agradecemos a presença de todos aí no nosso canal um forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo Obrigado.